Boa noite. O corpo de um jovem foi encontrado nas águas do Rio Doce, em Governador Valadares. A perícia da Polícia Civil constatou marcas de tiros e recolheu cápsulas no local do suposto assassinato. Daniel Batista Júlio havia escapado de um ataque no último sábado. No dia da tocaia, em um residencial no bairro São Raimundo, os criminosos mataram o amigo de Daniel, também de 19 anos. A polícia acredita que os dois casos tenham ligação. A polícia foi informada sobre o corpo encontrado às margens do Rio Doce, na altura do bairro Vera Cruz. Familiares da vítima reconheceram Daniel Batista Júlio, de 19 anos. Militares do corpo de bombeiros acessaram esta propriedade particular para retirar o corpo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Daniel Batista era uma das pessoas que conversavam com um homem de 19 anos que foi assassinado no último sábado, em um conjunto habitacional no bairro São Raimundo. Ainda conforme o relatório policial, no momento dos disparos, Daniel conseguiu ocorrer. A família registrou um boletim por desaparecimento. O rapaz foi assassinado e o corpo dele jogado no Rio Doce. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Foi isso, porque a gente estava sem notícia, a gente não sabia o paradeiro dele. A gente estava preocupado, a gente foi na delegacia, acionou, foi no bombeiro, os bombeiros foram à busca, só que aí a Polícia Militar foi e fez o atriamento e achou ele. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao corpo de bombeiros, tendo em vista que foi localizado um corpo boiano às margens do Rio Doce, nas proximidades do bairro Veracruz. De acordo com os bombeiros, foi o dono da propriedade quem avistou o corpo. Ontem, por volta das 19h, uma família ligou através do 93, dizendo a respeito de um dos familiares que havia desaparecido desde o sábado à noite. A gente fez contato com a com familiares, agendamos aqui no Pelotão do São Raimundo para poder estar colhendo maiores dados. Enquanto a gente colhia dados dos familiares, nos foi informado que surgiu um corpo às margens do Rio Doce. Foi o proprietário do sítio que informou a Polícia Militar e a mesma nos assinou o momento que a gente já iria fazer contato com ela também para dar apoio nessas buscas. No local, a perícia da Polícia Civil encontrou esta cápsula de pistola que será objeto de investigação. A equipe constatou várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Daniel, que foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. É muito triste perder alguém, perder uma pessoa que a gente ama. E está aí mais uma prova de que esse mundo a gente não pode confiar em ninguém, a gente não tem amigo. A gente tem que andar só mesmo, porque é melhor só do que mal acompanhado. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao IML, vai passar pelo médico legista e também constatar o que causou a morte.